ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Claudio Balístico aponta que cápsula de bala encontrada por pai de um dos três jovens desaparecidos em outubro deste ano pode ter saído da arma de um dos PMs presos suspeitos do crime. Lanchonete fica destruída depois de incêndio na Alvorada, zona centro-oeste da capital. Pais movimentam livrarias neste fim de semana em busca do melhor preço do material escolar para o próximo ano. Décimo terceiro salário movimenta comércio na capital e mais uma vez falta estacionamento, principalmente no centro da cidade. E ainda, professor transforma a casa em um lugar encantado para receber os amantes do Natal. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Boa tarde para você. Um aldo balístico apontou que a cápsula de bala encontrada pelo pai de um dos três jovens desaparecidos em outubro na zona leste pode ter saído da arma de um dos PMs suspeitos de envolvimento no caso. Juscelio Paiva tem as informações. O resultado do laudo de balística feito pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil apontou que os projéteis encontrados no ramal do Brasileirinho pelos familiares dos três jovens desaparecidos pode ser da arma do aspirante atendente da Quarta Cicom, Luiz Ramos. O aspirante e mais nove policiais estão presos suspeitos pelo desaparecimento dos três jovens. Hoje, fez um mês e 11 dias que a atendente de Caixa, Rita de Cássia, Everton Marinho e Alex Roque desapareceram. Eles foram vistos pela última vez durante uma abordagem feita por policiais da Quarta Cicom enquanto eles voltavam de uma festa no Grande Vitória, na zona leste aqui da capital. No dia do desaparecimento, os familiares encontraram no ramal do Brasileirinho cápsulas de pistola .40 de uso exclusivo da polícia, além de uma sandália suja de sangue. O exame de DNA realizado no sangue encontrado na sandália aponta material genético de Alex Roque. O delegado, Ivo Martins, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, informou que ainda aguarda a remessa oficial dos laudos, mas que nesta segunda-feira deve se pronunciar sobre o caso. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. Hoje, um incêndio destruiu uma lanchonete no bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. O fogo começou depois que um tacho de óleo em que um funcionário fritava salgados incendiou. As chamas tomaram conta do lugar rapidamente. Houve tumulto no local por conta da fumaça. Um dos trabalhadores precisou de oxigênio porque inalou muita fumaça. As chamas foram controladas depois que os bombeiros chegaram. A lanchonete ficou destruída e ninguém ficou ferido. E uma mulher deu à luz a gêmeos dentro da própria casa no Zumbi, zona leste da capital. Ela não conseguiu esperar, teve que fazer os procedimentos ali mesmo no local. Quatro policiais militares que faziam ronda na área ajudaram a realizar o parto dos gêmeos. Um menino e uma menina. Vitória foi a primeira a nascer com a ajuda dos policiais. Logo em seguida, o SAMU chegou e realizou o parto de Vitor. Os recém-nascidos e a mãe foram encaminhados à maternidade Ana Braga, que também fica na zona leste da capital. Todos passam bem. Um sargento da Nona Cicom foi baleado durante uma troca de tiros com três assaltantes no São José II, zona leste de Manaus, na noite desta sexta-feira. O tiro pegou no abdômen do policial que usava colete à prova de balas. Um dos criminosos foi atingido na perna e internado no pronto-socorro João Lúcio. O outro foi preso e o terceiro conseguiu fugir. O policial passa bem. E as livrarias do centro da cidade ficaram movimentadas hoje. Os pais procuravam por livros mais baratos. Tem gente que deve gastar cinco mil reais só com esse item. A missão da Fabiola hoje foi garantir os livros da Luísa para o ano que vem. Mas, apesar de pesquisar, a administradora diz que sentiu no bolso. Só de livro didático mesmo vai dar mais de mil, uns 1.200 que eu já pesquisei. Ainda tem a parte da papelaria, fora o material, mochila, estojo. O ano letivo mal acabou e os pais já estão correndo para as livrarias. A tática aqui é pesquisar antes de comprar. Porque alguns livros já estão com os preços bem salgados. A média de preços vai de 100 a 300 reais cada. E essa é a época em que os pais aproveitam para pesquisar mesmo os preços dos livros. E além de tentar encontrar o melhor preço, tem outra coisa que lá no fim da compra vai valer a pena. A economia. Então é importante fazer esse levantamento pelo fato de ver se está acessível para a gente. Nessa livraria, no centro da capital, os preços dos livros essenciais como português, matemática, gramática e inglês chegam a 180 reais. Só esse de caligrafia para o ensino infantil, por exemplo, custa 82 reais. E quem tem filho em colégio particular, os custos vão ser maiores. Essa advogada tem dois filhos e os livros deles vão custar 5 mil reais. Espero até o final do mês, concluir a minha pesquisa em mais uma outra livraria no centro. E ver o que está mais em conta, porque realmente está pesado. É bom os pais que ainda não compraram os livros ficarem atentos. E como a advogada fez, a pesquisa antes da compra ainda continua sendo a melhor dica. No mínimo de duas a três livrarias e depois, no final do mês, fazer uma planilha. Colocar livraria A, X, livraria B, Y e no início de janeiro começar a efetuar isso. E neste domingo, a Universidade Estadual do Amazonas realiza a prova de conhecimentos gerais do vestibular do ano que vem. Os candidatos precisam ficar atentos ao local do exame no cartão de confirmação disponível no portal. A prova vai ser uma da tarde. O resultado final será divulgado dia 19 deste mês também pelo portal. Um projeto social reuniu crianças e adolescentes de 14 municípios do Amazonas em um campeonato de futebol aqui na capital. A ideia é incentivar a prática de esportes e, com isso, evitar o envolvimento desses pequenos no mundo do crime. Foi nesse campo de futebol que 700 atletas de 14 municípios do Amazonas se encontraram. Estou gostando. Sentei alegria porque a gente ganhava hoje. 32 atletas vieram de Novo Airão e se deram bem. Venceram a primeira rodada de competições. Nicolas é um deles e diz que não é só brincadeira. É muito bom tirar a pessoa da droga. Muitos jovens de 13, 14 anos estão se drogando por aí. O Nathanael foi o responsável pela preparação desses meninos no município. Nós temos um preparamento físico lá com eles, treinamento, natação e depois uma condução de bola. Paulo é de Manacapuru e essa já foi a terceira vez que participou. E todas as vezes o pai dele veio junto torcer pelo filho. A gente sabe que o esporte é um grande incentivo, então eu faço questão de todos os anos estar presente junto com ele. Incentiva a gente a melhorar na escola, melhorar para poder participar. Esse projeto social faz parte das atividades da Igreja Presbiteriana e existe há 14 anos. O objetivo é aproximar crianças e adolescentes e incentivar a prática esportiva. E com isso evitar que alguns desses atletas entrem no mundo das drogas. Nosso objetivo dentro do Estado é formar cidadão, é tirar esses jovens, essas crianças da droga, da prostituição. Agora se engana quem pensa que aqui só os meninos jogam. As meninas também competem e são apaixonadas pela modalidade. O que você sente quando está jogando? Uma jogadora. Você quer ser jogadora de futebol quando crescer? Sim. A expectativa dos organizadores do projeto é continuar trazendo essas crianças todos os anos para as competições. E uma das metas para 2017 é que o campeonato chegue em outros municípios como Borba, Coari, Novaripuanã, Anori e Codajás. Daqui a pouco o 13º salário movimenta o comércio na capital e mais uma vez consumidores reclamam da falta de estacionamentos. E ainda tudo pronto para o primeiro dia de espetáculo Um Sonho de Natal. A novidade, a floresta é encantada. Você confere agora imagens ao vivo deste espetáculo na Igreja Nova Batista lá na Torquato Tapajós. Voltamos já já. Fui.